Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Juliano Matos, eu sou o Head Coach aqui do Imoderados Crossfit de Blumenau, Santa Catarina e hoje nós vamos conversar sobre estratégias para o 19.2, para o Open 19.2 O 19.2 é basicamente um repeteco do 16.2 com alguns detalhes de diferença, na verdade com um detalhe de diferença que são os primeiros rounds. No 16.2 a gente tinha todos os rounds fracionados em 4 minutos caso você concluísse aquele round em menos de 4 minutos, você ganhava mais 4 minutos No 19.2 você tem um diferencial ali, porque você tem que concluir os dois primeiros rounds com mais carga no segundo round e menos repetições, só que você tem 8 minutos No 16.2 muita gente acabou ficando pelo caminho, porque não conseguiu concluir a primeira rodada então se tornava um workout de 4 minutos para muita gente, muito frustrante Então como é que funciona? O primeiro round você vai executar 25 toes to bar, 50 double unders e 15 squat cleans na carga masculina com 61 quebrados, para quem aqui do Brasil vai arredondar para 62 quilos mais ou menos, a não ser que você passe com um peso em libras, aqui no nosso box a gente realizou com 62. No segundo round você vai executar a mesma coisa na parte do toes to bar, isso não muda nem o double under, 25 toes to bar e 50 double unders, vai acrescer mais carga na barra, em vez de 62 quilos vai ser 83, aqui a gente fez com 84 quilos na barra e vai tirar duas repetições, então vai para 13 reps com 84 quilos, isso você tem que cumprir em menos de 8 minutos, se você conseguir concluir você ganha mais 4 minutos, aí você repete os 25 toes to bar, faz os 50 double unders e tenta agora fazer 11 reps com 102 quilos, é isso esse é o peso, 102 quilos, e assim vai, você vai tendo uma progressão de carga, acho que a próxima carga é 124 quilos, aí baixa 2 reps, depois 142 quilos, se não me engano, é bem pesado, então acho que não é todo mundo que vai concluir esse workout aí, então por exemplo, eu fiz ontem, eu estou com meu dedo machucado, meu dedo luxado, então para segurar na barra estava bem difícil, para fazer os levantamentos estava bem difícil, e eu morri no segundo round, eu cheguei a fazer, na primeira tentativa, 6 reps dos 84 quilos, tipo, não é uma carga que seja pesada para mim, o que eu senti, a dificuldade de fazer o toes to bar, por ficar com o corpo pendurado e sem muita pegada, não conseguia puxar, agir muito com o dorsal e trazer os meus pés em direção à barra, então eu quebrei bastante lá, e na hora de fazer a pegada nos cães também não sentia, sentia um pouco de dor e não conseguia se ficar tão bem. O que eu sugiro aqui? A gente tem alguns pontos, você tem que primeiro achar qual que é a sua dificuldade, ah, você tem dificuldade no toes to bar, beleza, ah, a minha dificuldade é no dumbbell under, a minha dificuldade é no squat clean, é na carga, é na técnica, então, primeiro ponto, você vai ter que achar qual que é a sua dificuldade, tá, para que você, é interessante, é tentar fazer duas vezes o workout, tá, uma como teste para você ver onde você vai travar no freestyle, como eu fiz ontem, para depois você remodular uma estratégia, tá, como é que eu utilizei a primeira tentativa? Tentei fazer o melhor possível, tá, já vi que estava ficando, sentindo bastante dor para ficar pendurado, fiz a primeira quebra nos toes to bar, fiz 15 e 10, dumbbell under também não é difícil, tá, meti os 50 broken, aí fui fazendo os cleans com 62, estava fazendo de 3 em 3, penso em talvez na próxima vez executar de 1 em 1, tá, para soltar a barra, pegar de novo, fazer diferente para não chegar a fadigar, não dá muita pausa, não dá muito intervalo para recuperar e fazer, não deixar que o meu cardio eleve tanto, essa é a próxima estratégia que eu vou adotar, e fazer um parcelamento maior, porque eu tentei, aí na segunda rodada eu já quebrei um monte, eu dou o toes to bar, dá boa, eu fiz um broken de novo, mas quebrei muito, porque eu não estava com pegada e meu abdômen também estava bem cansado dos treinos da semana, a gente fez toes to bar anteontem, vi up, perdão, toes to bar no começo da semana e vi up antes de ontem, que a gente fez o bode ontem, então o abdômen descansado eu vou refazer na segunda com uma estratégia diferente, tá, como eu estou com dificuldade de segurar a barra, ficar pendurado na barra, eu vou fazer uma quebra maior, o que que eu pensei, é, eu pensei em fazer 3 quebras pra mim, tá, então 9, 9 e 7, então vai 9, 18 e 25, beleza, double under eu vou manter ele unbroken, que não tenho muita dificuldade com ele, e tentar fazer todos os cleans single, não emendar nenhum, tá, pra ter esse descanso da fase negativa e não fazer ela, só encaixou, subiu, soltou, já tentar pegar de novo e não perder muito tempo, tentar achar um pace, um ritmo de levantamento de peso ali, tá, até pra aliviar minha pegada como meu dedo tá machucado, então é basicamente essa estratégia que eu vou adotar, a minha dificuldade é no tolstubar, então vou fazer quebras, quebras já apensadas no tolstubar, pra poder manter e não fadigar essa musculatura, não fadigar minha pegada, tá, então você que tem dificuldade de ficar segurando na barra, você que tem um abdômen um pouco mais fraco, não consegue segurar, faz quebras maiores pra você também não ficar muito tempo parado, não chegar ao limite da fadiga, então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar fazer essa quebra porque, tipo, na segunda rodada eu quebrei um monte, então tava difícil fazer 5 na segunda rodada, então eu vou executar 9, 9, 7 e tentar manter essa quebra na segunda rodada também, pra otimizar e sobrar um pouco mais de tempo pra fazer os clings, tá, e vou mudar isso também, em vez de fazer, tentar emendar, fazer muitos consecutivos ali, eu vou fazer de 1 em 1, tá, minha meta é acabar o segundo round pra poder entrar no terceiro, porque eu não consegui nem entrar no terceiro, fechei esses 6 reps ali, então ficou faltando mais 7, então ou aumentar, né, pelo menos esse número de clings na segunda-feira, com o abdômen já mais descansado e com a estratégia ajustada, então se você tem dificuldade no dumbbell under, né, vai fazendo quebras também, tá, tipo, programa, ah, eu faço poucos dumbbell under, faço de single, tá, então tenta estruturar um ritmo que você consiga, é, levar sem elevar muito o seu cardio, tá, pra mim o dumbbell under é tranquilo, pra você não é tranquilo, então vai fazendo, muita gente ainda faz um dumbbell under, é, outro single under, um dumbbell under, um dumbbell under, um dumbbell under, então, tente estruturar uma quebra legal, tente concentrar no teu movimento, e isso vai fazer uma diferença muito grande na hora que você for executar, entre concentrado, traça uma estratégia, de repente faz como eu te falei, a primeira tentativa no freestyle, eu acho as suas dificuldades, de onde você tá quebrando, vê mais ou menos o seu tempo, pega as suas parciais, aqui a gente anotou todas as parciais, tanto do posto bar, parcial do dumbbell under, parcial dos cleans, pra você ver aonde você tá levando mais tempo e tentar melhorar isso, tá, se você consegue já fazer um bom dumbbell under, eu acho que muita gente vai acabar travando no ginástico, tá, no posto bar ali, por, às vezes, não ter o costume de fazer esse volume de 25 reps, tá, embora não seja um volume absurdo pra quem já é RX, mas, se você não tá treinando, vai pegar um pouquinho, tá, então, quebre, né, estratégia, faça uma estratégia legal, e tente mais ou menos fazer uma estratégia boa também na hora do levantamento de peso, às vezes você mete todas ali, achando que os 62, os homens ali, ela é leve, na segunda rodada você vai, tipo, puxar 84, vai ter que descansar mais, puxar 84, vai achar que a musculatura já mais cansada, mais fadigada, então vale mais a pena você ter uma estratégia pra você passar de fase, como não é um, digamos, um four time, vamos dizer assim, você tem que concluir dentro dos quatro minutos, então, você tem que ter um pace, pra que você não se quebre, digamos, já na segunda rodada. Então, eu acho que é isso, galera, como eu falei, estratégia, ela é fundamental, é, ache as suas dificuldades, marque seus tempos, faça uma primeira rodada, tá, pra depois repetir, fazendo umas quebras inteligentes, tanto no Tosto Bar, se você precisar, faz quebra no Dumbwonder também, eu acho que não é um grande problema, pra alguns que são no começo do CrossFit, o Dumbwonder é complicadinho ali, mas logo vai fluindo, tá, acho que muita gente vai começar a emendar o Dumbwonder agora no Open, vai se aproveitar pra evoluir nesse movimento, tá, e nos Cleans, como eu falei, é, a estratégia que eu vou adotar agora é fazer de um em um, tá, então não emendar pra tentar ter um ritmo, puxou, cachou, subiu, soltou, respirou, puxou, pra não ter um disparo caro e não ter um desgaste tão grande, beleza? Se você tá fazendo 19.2, conta aí como é que foi a sua estratégia, vou ficar feliz em saber, né, e tu vai estar compartilhando com muita gente aí, beleza? Fala que se o teu ponto fraco aí é o Tosto Bar, se é o Dumbwonder, se é o Clean, compartilha com a gente aí, valeu, forte abraço e bons Wads, que venham 19.3!